Na final da Libertadores da América, após dois duelos eletrizantes contra o time do Corinthians. O time de Pitbull ainda está na disputa sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. Mas no calendário, antes da decisão de Libertadores, vamos encarar o Lanterninha Guarani pelo Brasileiro. Temos o Palmeiras que quer voltar ao G6 e tentar uma vaga para a próxima Libertadores. Depois de dois amistosos contra a Inglaterra e França, antepenúltima rodada contra o Galo Mineiro. E ainda tem o Fluminense, quem sabe a decisão da Libertadores hoje. Vai sair faísca, irmão. Vai sair faísca. E vem que vem quicando de voadora nesse botão do like. E já se inscreve se é novo, ativa o sininho. Geração Gamer 2 e Geração Gamer 3, meus outros canais aí no YouTube. Tudo é de futebol, cada um no segmento. Vocês vão curtir, se não conhecem, dá uma conferida depois. Mas me siga no Instagram, que eu estou sempre falando dessa, de outras séries e de tudo que está rolando nos bastidores do Geração Gamer. Temos obrigação de vencer o Lanterna do Campeonato Brasileiro. O Bugri praticamente rebaixado. Mas os caras que começaram no ataque. É uma jogada do Peixão. Pitbull já deu opção. Bola para ele. Vamos movimentar para fora, hein. Tentar caprichar no chute. Ah, eu nem vi, velho. Eu nem vi esse cara. Pitbull fez a finta, seguiu no lance. Outra finta. Levou vantagem e o maluco que fez a falta na gente, fez também no companheiro dele. Era para ser um cartão pelo Pitbull, um cartão pelo companheiro. Olha só que bizarro. Cara, ele levantou nós dois. Aí o Pit está na grande área, naquele esqueminha. Vamos ver qual é o cruzamento. Vem na segunda trave. Estava esperando ela na primeira. Mais peixão. Pitbull só esperando ela. Vem a braba. Ah, ele testa. Tivemos que abaixar ali, mas aí não deu muito certo, né. Olha só a jogada. Bola veio muito baixa. Quando a gente abaixou para cabecear, acabamos tocando por cima do gol. E o juiz está marcando. É escanteio, hein. Então teve desvio. Bola vem para o Pit e ele sobe. Dessa vez não acha nada. Sobra é nossa. Vamos dar opção para o maluco aqui, ó. É contigo, Pit. Vai, Pit. Vai, Pit. Vai, Pit. Tentei levantar a bola, né. Vocês viram. Tem jogada do Peixe aí no primeiro ataque do primeiro do segundo tempo. Tem bola na rede. Tem Pitbull. Ele abre o placar. Canta, Clebão. Gol do Santos. É isso aí, é do Peixe. Na bola cruzada, Pitbull. Vamos conferir daqui a pouco a artilharia da Libertadores e também aí do Campeonato Brasileiro. Pode ser que abra a porteira agora contra o Lanterna. Cruzamento para o Pit. De novo. No pé da trave. Ele antecipa o zagueiro e finaliza, que é uma beleza. Bora, rapaziada. No movimento. Manda ela para o Pit. Vai, Pitbull enraivado. Tentou a Lambretinha. E deram falta, ó. Deram falta do Pit. Se liga. Ai, mano, ó. A gente já meteu uma carretilha para cima do Bruno. O juizão deu uma falta. Vamos ficar de longe aqui no rebote. Quem sabe ele guarda. Bateu ela em cima da barreira. Pitbull dominou. Chamou. Tocou. Batida colocada. Eu pedi a devolução, mas o cara fez certo. Tinha que experimentar mesmo. Vamos lá. Manda o lançamento. Pai dispara. Bola no Pitbull. Domina. Bateu. Guardou. Ele não perdoa. Ele é imperdoável diante dos zagueiros. Pitbull. Vai, Clebão. Gol do Santos. É do peixão, moleque. Ai, o Pitbull, ele faz o quê? Já domina e bate. É aquele atacante que não gosta de fazer muita pirula, não. Dependendo se a danada vier na peixão, ele já dá aquela chibatada nela e bota lá na rede. Pode ter um hat-trick. O Pit está ligado. Ele já chega. Chegando. Guardou. É gol. É hat-trick. Vai, 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 Clebão. É o quê? Gol do Santos. E é o quê? Hat-trick do Pitbull. E esse chute foi melhor que o outro. Porque a gente pegou de primeira para mostrar o que eu tinha acabado de falar. Pitbull, dependendo da bola, se vier na feição, a gente já nem pensa, cara. É contra o lanterna do campeonato. Goleiro não é bom. Zagueiro não é. A gente tem que ter vantagem. E aí? Ele vai fazendo o quê, rapaziada? Fim de papo. Pitbull leva a bola para casa e vai cheio de moral aos dias que vão chegando para a decisão da Libertadores. E já vamos de sequência. Temos o Palmeiras e, para a nossa sorte, o Atlético Mineiro tomou 3 do Goianiense. Então, com a vitória para cima do Bugri, assumimos a liderança do campeonato. A um pontinho do segundo e a dois do terceiro. Está muito embolado. Bora tentar decidir esse derby aqui. Pitbull é de fundo. Já meteu o cruzamento. A ideia era boa. Mas o Everton sabe, né? Ele faz a leitura do lance. Tem jogada aí do Palmeiras, hein? Camisa 11 dominando. O Hendrik está ali na ponta. Não chegou para ele. Agora chegou. Desarmado, mas no rebote. Tu está de tiração, mano. Deixaram o Camisa 11 sozinho para fazer 1x0 para o Palmeiras. Olha aí. Ficou no jeito, né? Bola na frente. Pitbull tentar disputar. Já estamos aí no segundo tempo. Bola para o Pit. Tocou e foi falta. E foi uma falta criminosa para cima do Pitbull. Só cartão amarelo. Pelo amor de Deus, né? Já estava sem bola. A gente tocou rápido. Soteudo tirou a jogada. Ele veio com a trava alta na perna esquerda do Pit. Mas temos a chance aí com Soteudo. Vamos ficar aqui só no rebote. Bate para o gol Soteudo. Na barreira. O pai passou agora. Soteudo não toca. Foi desarmado. Para piorar a nossa situação, olha o danado do juiz. Está marcando o pênalti para o Palmeiras. E será que... Ah, não foi nada. Ah, pelo amor de Deus. O cara tirou na bola, velho. O juizão marcou o pênalti e veio o Veiga na cobrança. Para bater de perna à esquerda. É. Assumimos a liderança e eu acho que já estamos despedindo dela. 2x0 para o Palmeiras na Vila Belmiro. Vamos tentar voltar para o jogo, hein? Se pá mete um gol aqui, a gente volta. Para ao menos buscar um empate. Vai, 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 mano. Caprichar essa no Pitbull que não é. Tentou lá no camisa 30. Tem mais um gol do Palmeiras. Olha aí o chute. Estevão. Estevão meteu o terceiro deles. Tomando o sacode, o Pitbull tenta fazer o de honra do Peixe. E ele... Ai, que chute é esse, mano? Impressionante a potência que o Pitbull está nessa canhota. Para não tomar goleada. Gol do Santos. É para não tomar goleada. É só isso. Porque 3x0 a gente não reverteria. Mas que paulada de canhota. Nessa parada toda, olhando os outros confrontos, o Galo venceu o Fluminense. O Botafogo também venceu. E com isso a gente cai para terceiro. Da liderança para terceiro. Seguimos a dois pontos do líder agora, assim como no primeiro jogo desse vídeo. Estão caindo aí o Vozão, o Esporte, o Tombense e o Guarani já está quase no adeus. Amistosos da Celesta 1x0 contra a Inglaterra. Pitbull tem 14 gols em 20 jogos. Duelo contra o Mbappé. 4x2 para cima da França. Brasil está muito bem. Estamos aí na Arena MRV. É confronto direto contra o time do Atlético Mineiro. É o líder do campeonato no momento. E vamos. Já tem presente. Ah pai, já tem presentinho pai. Já tem presentinho. A gente perde cara a cara com o Everton. E sobrou de novo. O Galo está querendo entregar o Sopão. Mas o Pitbull desperdiçou o gol. Tem a falta ainda. A gente pode fazer nesse lance. Quase metemos um golaço para cima do Everton. Numa falha bizarra, né? A gente fez um gol outro dia, assim, de cavadinha. Do mesmo jeito. Saída de bola quando os caras atravessam ali no meio. O Pitbull, pela velocidade, está chegando junto. Olha, e deixaram a gente cobrar, hein? Então não tem como perder, Pit. É contigo, Pit. É contigo, Pitbull. No travessão, Pitbull. Já paramos no Everton e agora é no travessão. Aí vem o Atlético Mineiro tentando o voleio. Era um hook nessa bola. Tem bola lançada. E não é para a gente. Era para o 32. Galo dominando ali no meio. Cara, até agora eu estou lamentando aquela chance cara a cara com o Everson. Opa! Olha só o hook. Mané que é isso, hein? O hook está de caô. Ele também está com o chutão da canhota. Está que nem o Pit. E emendou essa aí com força. E o João Paulo buscou no canto. E está expulso, hein? O Zaratio. Ele fez a falta ali no Pitbull. Já tinha cartão amarelo e eu nem tinha percebido. Nossa! O Galo agora está com um a menos. Matias Zaratio foi expulso na partida. Uma pauta boba que ele fez no Pitbull ali. E o Peixe já tenta emendar o contra-ataque. Bola lançada. Muito lançada. E forte para caramba. Sobrou aí o Everson. Bate para frente. Zero a zero. Mas temos o segundo tempo inteiro com um jogador a mais. Pitbull dominou essa. Soltou a bomba. E foi travado pelo Fuchs. Bruno Fuchs. Olha aí. Se liga nesse lançamento. O domínio do Pit. Já tirou do Fuchs. E na hora de bater. Foi o Mariano que travou. Tem mais bola. O Pit já vem fechando. Só perde. Ah, ele errou o passe. Não acredito. Pitbull. Preparou. Fintou. Bateu. Guardou. Pitbull enraivado. É gol do Santos. Vai. Isso, Pit. Tranquilo, irmão. Só corta e mete essa bola na rede. A gente não pode falhar como a gente perdeu aquele gol cara a cara. E a bola no travessão. Dava engasgado esse gol. Tem mais Santos seguindo. Oh, meu camisa 32. Está tirando com esse chute. E o Galo vem para empatar o jogo. Ou pelo menos tentar. Tem jogada com o Pedrinho. Tocou na meiuca. Aí o chute do Cristian Pavon. Toca de leve na rede por cima. Graças a Deus. Está acabando o jogo. O Peixe tenta segurar ali na frente. Mas o cara já perde. Pitbull emenda ali para ajudar a defesa. São quatro de acréscimo. Vamos voltar, hein. Pedrinho lançou. Aí bola com o Vargas. Cruzamento. A gente mergulha para tentar interceptar. Não deu muito certo. Mas o time afasta o perigo. E mais uma vez com o Pitbull decidindo. Vencemos mais uma. E era duelo contra o líder. Em plena arena MRV. Há quem diga que era a final antecipada. Já que era duelo contra o líder. Batemos ele. E o Botafogo perdeu no Morumbi para o São Paulo 2x0. Voltamos à liderança. Mas segue tudo embolado. 7x2, 7x1 e 70. O Corinthians com 6x6. Ainda corre por fora com chances de título. E temos o duelo contra o Fluminense. Agora na penúltima rodada. E dependendo de uma combinação de resultados. Caso a gente vença. O Galo empate. E o Botafogo perca. E estaremos ali. O Galo não. O Galo tem que perder. O caso do Botafogo. Eles empatem. A gente está com o título na mão, moleque. O título já é nosso por antecipação. Então bora ver se a gente consegue ser campeão. Escalação nossa. Tem ali o Soteu do Pitch de centroavante. E o Wesley Patati na direita. Time do Flusão campeão da Libertadores. Tem o Arias e tem o Cano com o John Kennedy. O ídolo deles. Fez o gol do título. Vamos que a Vila Belmiro está abarrotada. Mas a última vez ali a gente acabou tomando um 3x1 do Palmeiras. O time não joga tão bem em casa. Isso é bizarro. Mas bora que hoje o Pitbull está inspirado. Já domina a danada. Já vai para cima. Só chama. Só chama 360. Esqueci que tem uma chamada linha de fundo. E se você passar dela é tiro de meta para o adversário. Soteu Deus. Soteudinho vem carregando ali na canhota. Pitbull na área. Limpe manda. Limpe manda para o pai. Manda para o pai de três dedos. Pitbull mergulha. Defesa do Flusão que tira. John Arias. Baixando. Na pressão ali a gente toma essa bola. E a jogada do Flusão no ataque. Tentou o André. No bate-rebate sobrou para o Ganso. Aí o Ganso meteu ela na área para o Cano. Germão Cano. Sempre perigoso. Mais uma bola sobrando. É o Fluminense pressionando. Vai acabar o primeiro tempo, né? Bora ajudar os caras aqui. Chute em cima do Felipe Jonathan. Zero a zero o primeiro tempo. Só vem. Bola com o Cano. Segunda etapa rolando. Ah, essa bola cruzada. Agora a gente passou no momento do passe ali. Quase que deu, hein? Quase, quase. Vai ganhando essa. Bora, bora Santos. Esticada na direita do Pit. Ele dispara o Patatimanda. Pitbull. Segurou e o Nino. Ele desarma. Vamos, time. Encosta o Pit. Agora, moleque. Já distribui. Vai no 1, 2. Toma que é tua nada. Ameacei só e corri para o chutaço. Fábio Spalma. Tem mais bola com o Soteudo. Pitbull pede. Vai, 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 vai. Pitbull enraivado. Para no Fábio de novo. Pugia. Poderia. Tinha que ser o gol do título. Mas segue o jogo. Fluminense agora recuado. Santos toma a conta da partida. E vem com o Pit. Já chama para dançar. Vamos lá. Não deu, cara. Mas na dividida ele ganha. Ele consegue costurar para o meio. Tocou ali para trás. Teve falta nada. Seguiu o lance. Vamos tentar. Forcei, pai. Forcei o passe. E o time tenta disparar. Vamos lançando essa para ninguém, mano. Para literalmente ninguém. Mas o Pitbull marca o Jorge. O Jorge entrega. Passou a quinta. O Pitbull dá um corte seco nele. Sensacional. Vai pintar o gol. Vai pintar um gol. O Pitbull enraivado. Pitbull enraivado. No último lance. É gol do... Fala. Gol do Santos. Ah, é do Santos, mano. É gol de Pitbull. Na raça, na vontade, na esperteza. Tomamos a bola ali do Jorge. Depois, mano, que corte. O Jorge passou batido, velho. O Pitbull... Eu corri até o máximo. A minha ideia era dar assistência. Mas quando limpou a frente... Ah, mano. Pensei duas vezes, não. Vou meter essa bola na rede. E é o que acontece. Agora vamos ver, hein. Vai acabar o jogo. Será que deu título? Eu acho que ainda não, hein. Não, ainda não. O Galo ou o Botafogo... Ou, de repente, os dois venceram. Pitbull, craque do jogo. E esse gol foi importantíssimo. Porque já que os caras venceram... Com a gente perdendo, empatando... Estaremos perdendo a liderança do campeonato. Partidaça do Pit. Oh, o Galo tropeçou, hein. Perdeu do Tom Benci por 1x0. Jogo de times mineiros. E o Botafogo que venceu o Bahia por 1x0. Caso eles não tivessem vencido, a gente já tinha o título. Vamos para a última rodada precisando vencer. Já que pelo empate, o Botafogo nos passa no saldo de gols. Então, véi. Tem que vencer a última rodada. E estão caindo. Já caíram, ó. O Guarani está rebaixado. O Tom Benci, que tirou o título do Galo, também já está rebaixado. O time do esporte. Agora o Grêmio ainda sonha. Mas, para sair dessa zona, tem que fazer um saldo ali e torcer para o Londrina perder na última rodada. Chegamos, então, senhoras e senhores, para a decisão da Libertadores. E eu vou ser sincero contigo, hein. Estou pensando em fazer um episódio especial só com a final da Liberta, onde a gente vai colocar muito mais tempo para ter aquela atmosfera. E, de repente, a gente pode até fazer um último episódio também com a final do Campeonato Brasileiro. episódio aí mais curto, mais focado na missão, né. E não temos medo, é o que o Pitbull está dizendo sobre o Zamora, o adversário da final da Libertadores. Que, por sinal, tem Pitbull disparado na artilharia. São 14 gols contra 8 do Santiago Garcia do Godói Cruz, que foi eliminado pelo Zamora nas semifinais. E o melhor aí do outro brasileiro é o Luiz Araújo do Flamengo. Vocês estão ligados que a gente pode conquistar a Tríplice Coroa, né. Vencemos aí a Copa do Brasil 1x0 para cima do Vasco, se eu não me engano, o Pitbull que decidiu. E que, inclusive, também foi o artilheiro ao lado do Maurício dessa Copa desse ano. Agora, de lavada, está realmente a artilharia do Campeonato Brasileiro. Se liga na missão. John Kennedy, herói do Fluminense na Libertadores, da vida real, tem 15. E se liga no Pitbull, mais que o dobro. São 18 gols a mais, ele tem inacreditáveis 33 gols. É quase um gol por partida. É absurdo. É absurdo o que esse cara está fazendo. Mas então, já anota aí na sua agendinha. Próximo episódio, decisão da Libertadores com o tempo mais elevado. Vai ser aquela final caprichada. E depois também a final do Campeonato Brasileiro. Tamo junto sempre. E até a próxima. E... Mááááááá! Tchau! E aí